Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó É a letra mais difícil do mundo, hein? Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer Assim, ó Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só vocês, vai Bará, bará, bará Bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Bará, bará, bará Perê, 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 perê E Alex Ferrario fazendo baraberê Assim, ó Bará, bará, bará Bebê, 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 bá-lá, 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 bê-lê, bê-lê, bê-lê Bá-lá, 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 bê-lê, bê-lê, bê-lê Que a lei de ferrar e fazendo para ver For oÊ ou 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 ou, ou ou, ou ou! Amém